É hora da gente rever, a gente vai rever aqui agora o futebol paulista em preto e branco nos anos 60. Mas daqui a pouco, Curitiba, vamos mostrar talvez o maior gol que aconteceu em todos os tempos na capital do Paraná. O gol do Madureira contra o Joel Camargo, contra o Ramos Delgado, contra o Rildo, contra o Guelho Cláudio, contra o lateral direito, o Carlos Alberto Torres. 68 na baixada. Aquele gol foi demais. Viu, Cicupira? Nem você fez gol tão bonito quanto o Madureira. Vamos agora aos gols preto e branco. O que que você fazia em 75, hein? E você, amigo da Band, o que que você fazia em 1975? Você morava onde? Eu já morava em São Paulo. Estava há três anos em São Paulo. Morei em 71 na cidade de Curitiba, a terra do Clube Atlético Paranaense, do Curitiba, então do Ferroviário. Muitas fusões originando o atual Paraná Clube, um clube poliesportivo maravilhoso na capital do Paraná. Mas você lembra como era o futebol brasileiro, cinco anos depois da conquista do tricampeonato no México, Brasil 4 e Itália 1? Eu vou recuar agora sete anos no tempo, parando em 1968. Na abertura do Robertão daquele ano, nós tivemos um jogo em Curitiba, na baixada, no estádio Joaquim Américo. Olha, é um jogo inesquecível. O Atlético Paranaense venceu por 3 a 2. Mas mais bonito, o mais bonito daquele jogo foi o gol do Madureira. Veja aí, o ataque do Atlético, veja o que faz o Madureira. Cada beck do Santos, Carlos Alberto, olha aí, todo mundo pro Joel Camargo cai sentado, o Ramos Delgado não chega, o goleiro era Cláudio vencido também, e dentro do gol, o Rio do lateral esquerdo que vive hoje em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Vamos ver de novo esse gol do Madureira. Eu ouso dizer que foi um dos gols mais bonitos dos últimos 50 anos no futebol brasileiro. Até porque foi em cima do grande Joel Camargo, o açucareiro. Que golaço, fala a verdade. Eu quero voltar de novo no lance, veja o drible sensacional que dá o Madureira no Joel, tá vendo? Olha o Joel no chão aí. Depois da homenagem ao Madureira, aliás, Madureira, onde é que tá você, hein? Você subiu, Madureira.